Exploração Não Tem Perdão Campanha Nacional dos Bancários 2015 Remuneração De 2004 a 2014, a remuneração média dos bancários aumentou apenas 6,94%. Enquanto isso, o lucro dos bancos cresceu quase 5 vezes. Em 2014, os 5 maiores bancos que atuam no Brasil lucraram juntos 60 bilhões de reais. Valor 18,5% maior em comparação ao ano anterior. Já o total de ativo dessas 5 maiores instituições bancárias atingiu o expressivo montante de mais de 5 trilhões de reais. É por tudo isso que a pauta de reivindicações da Campanha Nacional dos Bancários 2015 traz Reajuste salarial de 16%. Salário de ingresso no valor de R$ 3.299,66. PSS com reajuste anual de 1% de todas as verbas salariais. Auxílio refeição e alimentação de R$ 788,00 cada. Vale Cultura no valor de R$ 130,50. PLR de 3 salários, mais parcela fixa de R$ 7.246,82. Campanha Nacional dos Bancários 2015 Exploração não tem perdão Para mais informações, acesse o site ou nos siga nas redes sociais. Para mais informações, acesse o site